Fala galera, boa tarde, boa noite pra todos aí que a noite tá chegando É galera, treino é mole não O treino é brinquedo não tá, é a vida nossa, é uma luta gente, é uma luta tá É tô aqui ó, parado aqui com o urso polar aqui no meio da estrada aí ó A coisa não tá boa não galera É, infelizmente eu dei um azar rapaz Que essa pista aqui, essa BR aqui, essa MG11 aqui Vou te falar, essa pista aqui é uma bosta tá Cê tá doida Casca de machucado pra tudo quanto é lado aqui ó Aqui ainda tá bom, esse trechinho aqui tá novo ó Aqui tá novo Mas logo ali atrás ali passei numa casca de machucado ali na trepidação Infelizmente a mangueira do radiador soltou Na parte de baixo, vou mostrar vocês ali Ela soltou Eu vi que o caminhão começou, a temperatura subiu e caiu Soltou essa abraçadeira aqui ó Soltou essa abraçadeira E jogou água do radiador todinha pra fora Jogou água do radiador todinha pra fora E Infelizmente esse motor deu uma aquecida boa nele agora tá Deu uma aquecida boa gente Pedi a Deus Pra me proteger mais um dia aí Né É Me protegeu até aqui né Mas pedi a Deus aí pra não deixar O pior acontecer aí Né Porque deu uma temperatura nele É Logo ali atrás ali Um quilômetro e pouco pra trás Eu olhei no retrovisor Comecei a sentir um cheiro diferente Aí eu falei assim Tem um trem errado aí Aí nessa subidinha aqui Olha uma subida aqui ó Uma subidinha aqui Um lançantezinho Falei assim Não, tem um trem errado A temperatura começou a cair rápido Eu falei não Parei aí Aí fui Baixei ali pra ver ali O pior aconteceu ó Infelizmente a estrada Trepidou Balançou a mangueira E acabou desencaixando ela aí galera Infelizmente Esperou o motor esfriar um pouco Eu tô com um pouco de água ali Um galãozinho de 5 litros Passou um amigo aqui Mandou um abraço pra ele E agradecer ele É o Fernando Fernando Camilo É Pedi ele pra dar um recado O Gilberto ali Pra poder vir aqui Trazer uma água pra mim Uns 20 litros de água aí Pedi adeus aí pra não Não colar anel Não queimar a junta Não aconteceu pior aí né Se Deus permitisse Me der essa oportunidade aí Vai dar tudo certo Se Deus quiser Em nome de Jesus Não vai ter queimado junta Nem nada não Beleza Daqui a pouquinho O socorro tá chegando aí galera Aqui não pega Não pega Celular né Aqui eu já tô no estado de Minas Já senti da carangola Entre tombos e carangola Beleza E a noite chega rápido tá A noite chega rápido hein Tô com areinha aí Pesada Pingando água Eu querendo água Eu querendo água Mas tem água ali atrás né Ali ó Estrada sem acostamento É complicado Aí ó Escorrendo água Carreguei cedo hein Aí ó Para de pingar água não Não mete tanta água Não mete tanta água Eu querendo água Já vai escorrendo Pra pista aí afora Aí ó Aí ó A seta De lá não tá funcionando Não sei porquê rapaz Vira e mexe Só aquele lado ali Que dá problema tá Semana passada Eu dei uma conferida Ali com o Marreco Semana passada E Já parou de acender já Aí tá o alerta ligado aí Mas tá parecendo Que tá com a seta Ligada pra mim sair Mas é o alerta Que tá ligado aí ó Olha lá o cavalinho Piscando lá Tá vendo É galera É isso aí Um pouquinho de paciência Aguardar o socorro Chegar aí E tentar funcionar Aí pra ver O que que vai dar rapaz Abrir o capuz De dentro da cabine ali Pra entrar um arzinho Mais Mais rápido aí ó Abrir a porta Aí ó O merejadozinho de óleo Ainda continua Aqui na bomba injetora Não sei que óleo é esse Não sei Só os três primeiros Elementos da bomba Isso aí galera Vamos aguardar aí É galera O socorro já chegou aqui ó Nosso amigo Gilberto Chegou aí Com cinquenta litros d'água Ele falou que ia trazer A caixa d'água da casa dele Mas acabou Ia dar ruim lá Tá ele aí ó Tô com a oroforte ligada Na sua cara aí Porque senão não vai dar Pra ver nada Esse aí é o nosso amigo Gilberto Veio também ajudando O pai dele Né Gilberto Bom demais na conta Vai sair no vídeo hoje Vai né Aí ó O Gilberto Cuidado do seu carro aí Gilberto Costuma ter uns fundos falsos Agora vamos Colocar água aí Batendo o arranque Pra ver se vai dar Tudo certo aí galera É galera Funcionamos o caminhão Graças a Deus Funcionamento Tá normal É Completamos a água Deixa eu pegar perto Pra ver aqui ó Completamos a água Ó Cheim Olha lá Não baixou a água Graças a Deus Olha lá Tá no nível aqui Aqui ó É Fumaça Eu achei que ele fosse Eu achei que ele fosse Dar fumaça branca ali Mas Não deu ali ó Olha lá Normalzinho Então eu acho que Graças a Deus Deu certo É Por enquanto Eu puxei a vareta De óleo aqui Normal Normal ali Com óleo normal Por enquanto Agora né E depois Pode acontecer De que amar junto Aí ó Gilbertinho ainda ganhou Um presente ainda Gilbertinho Fala pra nós aí Que que você ganhou Aí ó Olha lá galera Ali ó Um pacote de doce Aí sim Valeu De nada É galera Chegamos no destino Graças a Deus Graças a Deus Chegamos no destino Agora é só jogar pro chão Tá aqui meu amiguinho O Gilbertinho tá aqui Já ia chamar de Robertinho Cadê ele Aê garoto Filma aí Filma aí Vai prozinhando aí Toma Filma assim Com você lá Nessa posição Vai conversando aí Com a galera do canal Isso aí Vamos jogar pro chão Vou jogar pro chão Olha aí Bora Criminy Adem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá QUê E aí, tá carregando aí, ó E aí Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vou pegar ali Desceu Quebra né Você que compra Aí galera Esse cinegrafista aí É tão bom que ele merece mais um doce Esse cinegrafista é do bom Esse é do bom Agora eu vou levantar os rodeiros dele agora Os dois Vou levantar os três eixos Vou levantar os três eixos agora galera Para economizar pneu Pode ser Gilbertinho? Pode ser Como é que o caminhão vai andar com os três eixos no ar? Aí não está né Então vou levantar só dois Tá bom Só o trem que vai rodar Graças a Deus Olha galera Não se esqueça de fazer o seguro Do caminhão de vocês aí Porque o meu seguro anda em dia Por isso que o socorro chegou rápido É verdade ou não é? É verdade Agora vamos ver ali o nome do Do alto socorro ali Filma a camisa dele lá Alto socorro Alto socorro e seguro Vê lá Vê lá o que está escrito Está escrito atrás? Aqui ó Vamos ver se dá para ver Isso aí galera Aqui ó Gilberto Transportes e seguro Ecomédia Um abraço para vocês aí Desde já Muito obrigado Ô Gilberto Se não fosse você O caminhão estava na estrada Até agora Vai deixar o like também Aí sim Se não deixar o like Não tem jeito né Valeu Gilberto Valeu Obrigado Valeu Gilbertão Obrigado Obrigado Obrigado